Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Marta Medeiros e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço uma salsicha no molho que fica deliciosa, gente. Então vamos lá aos ingredientes. Primeiramente eu já coloquei aqui a minha massa, né, do cuscuz, está descansando. Aqui no Nordeste a gente faz assim, a gente coloca ela de molho e deixa por uns 15 minutinhos e assim o cuscuz vai ficar muito mais fofinho. E a massa que eu gosto muito de usar, né, o fubá, esse flocão novo milho aqui que ele é perfeito. Gente, aqui eu usei 5 salsichas, perdigão, é a mais saborosa que eu acho, mas vocês podem utilizar a que vocês tiverem aí, tá bom? Aqui eu tenho meia cenoura ralada, meia tomatezinha picada e meia cebola também picadinha, coentro, cebolinha verde e vou usar 3 dentes de alho. Vou ralar eles e vou refogar junto com a salsicha. Vou usar também um sazon de frango, maionese para o molho, tempero completo, o nosso amado molho de tomate, um pouquinho de ketchup, a margarina que eu vou utilizar, eu não vou colocar óleo, tá bom? Não aço com óleo. Um pouquinho de orégano e um pouquinho de pimenta do reino. Esses são os ingredientes que eu vou estar utilizando nessa minha receita que fica maravilhosa. Eu não vou mostrar todo o passo a passo para vocês porque eu estou gravando sozinha e não dá para mexer na panela e gravar ao mesmo tempo. Então eu vou mostrando de acordo com o que eu posso, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu já estou aqui com a salsicha, né? Coloquei na panela, junto com a cebola, o alho ralado, um pouquinho de pimenta do reino, o sazon, o tempero completo e a margarina. Agora a gente vai dourar ela, deixar ela ficar bem douradinha, tá certo? E deixar aí o ponto que vocês desejarem. Aí depois que ela estiver dourada, mais cuidado para não queimar e não ressecar. Aí é que a gente vai colocar o molho e eu volto aqui para mostrar para vocês quando eu estiver colocando o molho, tá bom? Então é isso, gente. Vou ligar aqui o fogo. O piscuzinho também já está aqui sendo preparado para a gente comer com essa deliciosa combinação aqui. Vocês vão ver como é que fica lindo no final. A salsicha já está aqui refogando, como eu falei para vocês, gente. Uma coisa muito importante. A quantidade de margarina é a preferência de vocês, tá bom? Depende da quantidade de salsicha que vocês vão usar, de ingredientes. Aqui como só é meu esposo, então eu coloquei a quantidade que é justo para mim e para ele. Para que não sobre tanto e que a gente também fique satisfeito ao comer. Pena que vocês não estão sentindo o cheiro, gente, mas está maravilhoso esse cheirinho aqui. Depois que ela dourar um pouquinho, mais do que isso, aí eu vou acrescentar a cenoura ralada, a tomate, o coentro e a cebolinha. Que nem eu mostrei para vocês no início. Isso também vai ajudar a dar um sabor todo especial ao nosso molho. Bom, e agora ela já está no ponto que eu quero. Então eu vou acrescentar os outros ingredientes, né, que faltam. Para que ela dê mais uma douradinha e então a gente comece a preparar o molho. Então vamos lá. E olha só que coisa mais linda, gente. Olha a cor. Já dá toda uma vida, né, ao prato que a gente vai servir. E fica maravilhoso. E como todos esses ingredientes já contêm água também, então eu nunca coloco água. Nunca mesmo, porque isso vai deixar o molho todo especial. Quando a gente coloca água, eu sinto que perde um pouco o sabor. Mas se você acha que tem necessidade de colocar quando você for fazer, então pode colocar um pouquinho também. Inclusive, gente, já tem receita aqui no canal, onde eu preparei uma carne moída. Mais ou menos desse jeitinho que eu estou mostrando aqui para vocês. Está logo abaixo desse vídeo. Depois que você terminar de assistir esse, vai lá conferir que está muito legal também. Vamos dar continuidade aqui agora. Continua refogando só mais um pouquinho. E a gente vai acrescentar, né, o molho de tomate. O ketchup. Um pouquinho de mostarda. Mostarda e ketchup, gente, eu sempre coloco um pouco. E eu amo também colocar cenoura, porque ela derrete. Ela dá um cozimentozinho, né, e solta um pouquinho do caldo. E ele fica uma consistência grossinha. Porque eu amo demais fazer dessa forma. Gente, já quero convidar vocês também a se inscreverem no canal, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade que a gente está colocando por aqui. Tem muitos vídeos legais também. Isso vai ajudar muito a fortalecer o canal. E nos incentivar também a continuar gravando conteúdo para vocês. E já coloquei os ingredientes do nosso molho, gente. Olha só que coisa linda. Gente, só um errozinho que eu cometei no início aí, tá bom? Não era mostarda, aí sim maionese. Tá certo? É um pouquinho de maionese e de ketchup. A quantidade também é a preferência de vocês. Depende da quantidade de molho que vocês vão querer que tenha nesse seu refogado aqui. Coloquei um pouquinho de orégano e já está quase pronto. Eu vou desligar e vou mostrar para vocês como é que fica montado no prato. Nosso molho já ficou pronto. Gente, olha só que coisa mais cremosa da vida. Isso aqui fica uma delícia. Você fazendo do jeitinho que eu ensinei, não tem erro. Fica perfeito para comer. A gente vai comer com cuscuz, mas você pode também combinar com macarrão. Do jeito que você preferir. Gente, olha só que coisa mais linda que ficou o nosso prato. O cuscuz super fofinho. E fica uma delícia, gente. Se vocês fizerem, me marcam aí lá no Instagram. Eu vou deixar aqui o meu Instagram na descrição desse vídeo. E também todos os ingredientes que eu usei, caso você tenha esquecido. Tá bom? Façam aí na casa de vocês que vale super a pena. É uma receita muito simples de fazer. Super barata. E que combina com qualquer prato, gente. Macarrão, cuscuz. Fica a preferência de vocês aí. Fica muito delicioso. Estou falando para vocês. Gente, se você gostou, deixa muito seu like. Comenta o que você achou da receita. Se você quer que eu traga mais conteúdo assim para o canal. E é isso. Um beijão e até a próxima.